Olá família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com a querida Jane Ribeiro, que dirigiu os trabalhos da Pax há 25 anos, falando sobre Sakara, a primeira grande pirâmide construída na bem amada Mãe Terra. Ela vai estar falando sobre o poder do som e tudo aquilo que envolve a energia da ordem de Melquisedeque. Então vamos dar boas-vindas a querida que já está aí com a gente, para a gente conversar sobre essa energia tão forte da irradiação lá do nosso amado Egito. Bem-vinda, querida. Oi Carmen, tudo bem? Bem-vindos. Família Pax, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui de novo para conversar com vocês mais uma vez. Um beijo em todos e grata Carmen por mais esse convite, pela possibilidade da gente estar conversando mais uma vez sobre assuntos que de alguma maneira precisam ser abordados, porque são ferramentas que nos ajudam na nossa evolução, né? No nosso processo de evolução. E o processo de evolução está muito acelerado nesse tempo, né? Então estou aqui para falar com vocês sobre um pouquinho sobre mais uma parte dos ensinamentos da ordem de Melquisedeque, né? Nós percebemos que ao longo do tempo esses ensinamentos vão fluindo cada vez mais, porque nós também vamos evoluindo, nós também vamos acessando outros níveis de consciência e é muito prazeroso a gente poder começar a perceber, né? Eu acho que o trabalho da ordem de Melquisedeque tem um aspecto muito fundamental para a gente se abrir para uma nova realidade. É que ele é um processo muito prático, é um processo que nos coloca para testar, nos coloca para experimentar. Não é uma coisa... Eu não tenho nada contra a teoria e conceitos e mergulhar em conceitos e ensinamentos, eu também mergulho. Mas eu penso assim que neste momento que as coisas estão tão aceleradas, você receber conceitos, vamos dizer, mas ao mesmo tempo em que você mergulha nesses conceitos de uma maneira prática, aceleram o seu processo de uma maneira incrível. A gente está vivendo num momento muito acelerado, né, Carmen? Extremamente acelerado. Então, eu vejo assim, dos primeiros cursos, né, que a gente fez da ordem de Melquisedeque, como é que o fluir, né, o fluir, a percepção das pessoas, a compreensão, a expectativa, era muito diferente. O tempo vai passando e a gente vai percebendo, eu inclusive, né, porque a gente, quando a gente passa alguma coisa, a gente também aprende. Eu vou percebendo, como todas as pessoas, assim, nuances, detalhes, assim, pequenas observações que eu olho e falo assim, meu Deus, mas isso aqui me passou meio batido, eu nunca vi isso aqui, ou eu não me lembro disso aqui. E isso mostra bem aquilo que nos demonstra, né, que cada um vai entender e compreender as mensagens dele, os ensinamentos, no nível de consciência em que está. Porque tudo é consciência. E a ordem de Melquisedeque nos traz essa percepção e nesse novo trabalho, novo, para essas, nas mídias sociais, como a gente está trabalhando agora, para esse trabalho de muitos anos. Mas, assim, esse novo degrau que ele nos traz, a consciência, a consciência é tudo, né? Então, a gente começa a perceber que lá o primeiro trabalho que ele nos ofereceu, que a ordem nos ofereceu, e para aqueles que estão chegando aí pela primeira vez, a ordem de Melquisedeque é uma ordem, que não é só uma ordem planetária, mas é uma ordem universal, cósmica, que tem a incumbência, né, de resguardar a sabedoria divina, que já foi liberada para a humanidade outras vezes, que a humanidade usou muito mal, e que a gente foi se esquecendo, né, ela foi, digamos que, retirada, para que, esperando o momento adequado em que a humanidade pudesse, de novo, com responsabilidade, absorver, relembrar, né, a ordem de Melquisedeque é um processo de relembrar, de relembrar aprendizando de outras vidas, de tantas que a gente já passou, e que, com o caminhar da humanidade, por uma trilha que foi afastando o ser humano da luz, saiu, né, da nossa sintonia, e agora a gente está relembrando. Então, começamos, né, eu coloco isso como um passo, passo, porque nós começamos reconhecendo nas duas e mais uma iniciações que nós não estávamos sozinhos, né, esse é o segundo nível de consciência, porque o primeiro nível de consciência, que saímos já há um bom tempo, é que aquele nível de consciência que o que existia era só isso, o mundo é isso, ponto final, a vida é essa, ponto final, a gente nasce, vive e morre, ponto final, do qual viemos, do qual vamos, ponto final, né, esse nível de consciência, ele foi já superado pela humanidade como um todo, quando ela percebeu, e é isso que as duas e mais uma iniciações trouxeram para nós, ela percebeu que ela não estava sozinha, que isto não era o mundo, a realidade, que ele, o ser humano, não era isto só, e foi um salto quântico fantástico quando o ser humano deu esse primeiro passo para se abrir e para perceber que existia algo mais do que o que ele via, do que o que ele sentia, do que este mundo, que ele achava que era o mundo, que era o único mundo que existia, né, e esse foi o nosso segundo nível de consciência como humanidade, e foi um longo trabalho, e ainda existe uma parcela da humanidade que ainda está valgando esses degraus, né, o que que envolve esses degraus? Todo o nosso aspecto emocional, envolve nossos medos, nossos apegos, nossa falta de percepção de uma outra realidade, envolve uma série de passos, mas isso também, na medida em que a gente foi valgando esses degraus, nós também já tivemos acesso ao terceiro nível de consciência, que é uma coisa que se trabalha junto agora, né, graças à Lúcia, a gente trabalha isso junto, já não é mais uma coisa separada como na antiguidade, que a gente tinha que fazer primeiro isso, depois isso, depois juntar isso e entender para seguir em frente, mas no terceiro nível de consciência a gente já percebeu que a nossa evolução, que o nosso trabalho, não pode ser só o nosso trabalho, que a gente, na verdade, precisa trabalhar em nós, mas conjuntamente com o trabalho que a gente faz para o planeta, para todas as formas de vida, é aquela percepção de que, tá, eu não estou só aqui, mas além disso, eu faço parte de uma unidade, que tudo que aqui existe, né, e não só aqui, mas o que eu vejo aqui é uma unidade, e que eu tenho que resgatar esta unidade para eu galgar mais um degrau. E aqui no trabalho com o som e no trabalho com o sacara, a gente tem verdadeiramente a possibilidade de dar mais um salto, de acessar o quarto nível de consciência. e é uma coisa fantástica, porque é aí que a gente realmente vai perceber que todos aqueles ensinamentos que a gente recebe, que a gente acredita, mas que a gente não experiencia como uma realidade, podem ser acessados, né, podem ser trazidos para a gente, né, e o veículo para isso, realmente, o veículo poderoso para isso, é o trabalho que se fazia em sacara, é o trabalho com o som. Nós percebemos, né, que tanto no segundo nível, como no terceiro nível, como no quarto nível, quantos níveis você acessar na vida, tudo é consciência. A gente vai ampliando a consciência, né, e nesse nível a gente começa a perceber, tá, tudo está na consciência, mas o que a gente precisa é perceber os diversos níveis de consciência que a gente precisa acessar e que estão, estão ali, eles estão ali associados à nossa evolução. A nossa evolução corresponde, na verdade, ou acontece na medida em que eu vou percebendo, na medida em que eu vou vivenciando, na medida em que eu vou acessando os muitos níveis de consciência, porque tudo está na consciência, e quanto mais níveis eu acesso, mais a minha consciência se expande, mais eu reconheço outras realidades, outros mundos, mais eu percebo, né, a finalidade da minha existência aqui, ou da minha escolha de ter vindo exercitar um aprendizado neste planeta, neste mundo da ilusão. Então, a gente vai, é muito, eu acho que este é um momento, eu penso que este é um momento muito importante que as pessoas consigam não só utilizar as ferramentas, quer dizer, receber as ferramentas, que vem através de Saint-Germain, que vem através de outras tradições, que vem através do budismo, do islamismo, do judaico, não importa, da Umbanda, da Mesa Branca, mas começar a olhar para isto e começar a utilizar isso, começar, como é que eu posso, eu acho que só a reflexão, muito da reflexão, vai me levar a olhar para estas ferramentas e achar o caminho para exercitá-las, porque eu vivo no mundo da ação e não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu receber as ferramentas, isso acelera o meu processo, mas se eu não agir, se eu não colocar em prática, se eu não manifestar, eu continuo aqui, na ilusão de que eu estou evoluindo, porque eu já mergulhei em diversas iniciações, porque eu já recebi diversos ensinamentos, porque eu tenho acesso a diversos livros, porque eu tenho condições de ouvir os mestres que estão aqui encarnados e que passam conhecimento, mas a ilusão persiste, porque isso não quer dizer absolutamente nada se a gente não botar a mão na massa. E por isso que eu digo para vocês, por isso que eu digo que esses ensinamentos que vêm, essa sabedoria que a gente resgata através da Ordem de Melchizedec, é mágica, porque, nesse sentido, porque ela não nos mostra, né, a utilidade dessa ou daquela ferramenta, mas ela nos faz exercitar, obrigatoriamente não, mas necessariamente, quando a gente mergulha nesses processos, a gente tem que experimentar. A gente experimentava no passado de uma maneira muito dolorosa, né, lá nos templos, e aí exercitando até o limite o nosso físico, o nosso emocional, o nosso mental. Hoje não precisa ser mais assim, mas, de qualquer maneira, nós temos que experienciar. E é isso que a gente pode fazer nesse trabalho do som, né. As pessoas perguntam, bom, como é que chama a iniciação? Depois da Ordem de Melchizedec, sacaram o poder do som, né, bom, e daí, som? E daí? A primeira percepção que o ser humano tem, que nós temos de som, é barulho. Se você pergunta para muita gente, para criança, o que é som? É barulho. É alguma coisa que faz barulho, né? Mas o som é... A criação surgiu através do som, né? Raja a luz. Então, o som é fundamental. Tudo, como se nós imaginamos e nós aceitamos que o universo é energia, que tudo é energia, que meu corpo é energia, apesar de ser denso, que essa cadeira que eu estou sentada é energia, apesar de eu achar que ela é densa, mas ela... Se eu aceito isto, se eu aceito os ensinamentos da física, se eu... Enfim, se eu me abro pela possibilidade de que isso seja verdade, tudo que vibra tem um som. O universo é som, é tom, porque é vibração. Meu corpo vibra, tem um som, né? Que é diferente do som que você vibra, que o outro vibra, que o outro vibra. Cada um de nós tem um som único. E a gente reconhece, a gente aprende nesse trabalho que o somatório de todos os sons, de todos nós, de todas as formas de vida, porque não é só o ser humano que emite som, tudo emite som, que todo esse som, se a gente somar, se a gente pudesse ouvir e perceber esse som, a gente ouviria o som do OM, que é o som do universo, né? Esse é um caminho poderoso para a gente sair dessa realidade ilusória e encontrar, ou reencontrar, outras formas, né? De vida. Se tudo é som, se tudo vibra, na medida que a vibração se dá num patamar, eu reconheço alguma coisa, mas se essa vibração se dá num outro patamar, eu vou reconhecer uma outra coisa, uma outra, vamos simplificar, chamar de uma outra forma, de uma outra, né? Quando você fala, por exemplo, nos seres, nos irmãos interdimensionais, interplanetários, que estão chegando, que tem uma forma geométrica, que tem uma outra forma, o que que é isso? É a vibração que eles trazem que se manifesta de uma maneira que para a gente, né? É diferente. Só isso. Agora, se eu elevo a minha vibração, se eu reaprendo a elevar a minha vibração através do som, que é um grande caminho, eu também tenho condições de me comunicar com esses seres. só aprender a elevar a minha vibração, porque a minha, a vibração do ser humano é muito baixa, é uma frequência muito baixa, né? Então, para que a gente possa perceber outras formas de vida, outras manifestações, nós temos que aprender essa lição, que também que nos leva, né? Em Sakara, nos leva a resgatar, se a gente quiser, a vibração mais alta do universo, né? Que é, que se revela através da energia taquiônica, que é a energia do pensamento, né? é assim, uma coisa de, é o resultado de uma, de uma, de uma, de uma tecnologia que a gente ainda não sabe muito bem, que a gente ainda não consegue definir, né? O criar, o acessar essa energia através dela criar, porque é através dela que a gente pode criar e cocriar, é a energia que Mestre Jesus usava para fazer os seus milagres, né? Porque é a energia, os mestres dizem que a energia taquiônica nos traz a, a, o acesso a, a vibração do amor incondicional. Então, que a vibração maior que nós temos que atingir para a gente revelar a nossa ascensão, para a gente voltar ao paraíso, não sei, para a gente revelar a nossa liberdade, o nome que a gente puder dar mas enfim, para sair do mundo da ilusão, da consciência do mundo da ilusão. Eu não quero sair do mundo, não precisa sair do mundo da ilusão. Como você sempre diz, a gente não precisa deixar esse corpo, desencarnar e encarnar de novo, né? Sanger May nos traz esse ensinamento há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo, mas a gente pode sair da vibração deste mundo da ilusão, né? E, e, tá tudo aberto aí, são passos, é um aprendizado, né? Se a gente vai trabalhar com som, uma ferramenta que ajuda muito, obviamente, para nós, é a música, né? Porque muitas vezes, eu me lembro quando eu fiz a primeira experiência no Pax, há muitos anos atrás, eu nunca vou esquecer da primeira experiência, porque foi uma coisa impressionante, era um grupo de umas 50 pessoas, talvez, e nós fizemos, inclusive, lá na garagem, onde hoje é o salão da Pax, na verdade, tinha uma garagem lá, né? E a gente foi trabalhar lá, porque eu ia, a música tinha que ser muito alta, barará, enfim, não me lembro exatamente porquê, mas a gente foi trabalhar lá. E fazia um calor danado, porque passava também muito carro ali na rua, né? Então, a gente fechava aquela porta da garagem. Mas, assim, quando nós chegamos, quando as pessoas compreenderam qual era o processo, quando a gente, através de ouvir simples notas musicais, porque não precisa saber música para fazer esse trabalho, a gente começou a buscar, e as pessoas ousaram, e quiseram, e manifestaram de alguma maneira, botaram para fora, aquilo que elas sentiam como o som de cada uma delas, de cada uma das pessoas, foi maravilhoso, porque eu conseguia perceber o som daquela alma gruta, né? Aqueles sons que se somavam, que se, que se, que se, agregavam, e, e a partir disso, muitas vezes, algumas, as pessoas, às vezes, que participaram, lembravam deste momento. Então, gente, Sakara, está situada numa área, Sakara é a pirâmide mais antiga, foi a primeira pirâmide construída, foi construída por Amistre Megisto, e ela, ela, na verdade, ela foi construída com uma finalidade de ser um transformador para facilitar o acesso à percepção de mundos, de outros mundos, de outras realidades. Ela era toda revestida de cristal, porque o cristal tem o poder, nós usamos o cristal na televisão, no rádio, no celular, tem o poder de ampliar, e, e ela era toda, o muro ainda, a gente reconhece uma parte do muro hoje, mas o muro todo, e toda ela, era, imagina uma coisa, uma, um monumento, vamos chamar assim, tudo revestido de cristal, e a vibração dentro de Sakara, obviamente, só de entrar lá já era uma outra vibração, né, os muros, é como se os muros pudessem segurar dentro daquele espaço que não era fechado, né, uma determinada vibração, e ela está como, durante uns 400 anos, dizem os, diz a tradição, todas as pirâmides, todos os tempos, as pirâmides, foram construídas dentro de um, de um espaço físico, onde, onde existe, na malha energética, existe pontos nevrálgicos, pontos de muito poder, Sakara está em cima de um ponto de muito poder, né, até, é fácil de constatar, isso não é uma, não é uma invenção de algum esotérico, mas isso é uma realidade, se você consultar aí, os estudiosos, a gente vai achar essa informação, de que esses principais, os pontos onde estão, estão construídas as pirâmides e os templos naquela região, estão todos em cima de pontos fundamentais de vibração, e é como se aquilo fosse um perímetro, um perímetro muito especial do planeta, Sakara está em cima de um desses pontos. como é que a gente pode, eu não sei se eu, se eu estou viajando muito, mas assim, o que que eu poderia dizer para vocês, para aquelas pessoas que, que gostariam de participar desse trabalho? A possibilidade de você fazer um experimento com você mesmo, a possibilidade de você buscar em você primeiro, a gente, a gente não reconhece nem o nosso corpo físico, né, Carmen, na verdade, se a gente perguntar para as pessoas, assim, que órgãos estão situados aonde, a exceção do coração, talvez do pulmão, dos rins, sei lá, do estômago, dançou, né, nós temos 248 forças e inteligências que compõem o nosso corpo físico, que se comunicam, que têm consciência, né, então, como é que, e a gente acha que reconhece o corpo físico, não, não reconhece, né, então, imagine, né, nós, então, buscarmos, né, dentro do corpo sutil, resgatar essa informação, eu sou vibração, eu sou tom, eu sou som, eu sou cor, eu quero lembrar, eu quero trazer, isso é fundamental para eu acessar outros níveis de consciência, né, para liberar um pouco dessa densidade, é muito, é muito difícil para a gente, humano, trabalhar, né, trabalhar nossos corpos sutis com essa densidade do nosso corpo físico, né, não é que o seu corpo físico, você tenha que emagrecer, sumir, virar um palito, não é isso, mas a densidade energética mesmo do nosso corpo, o nosso corpo vibra numa frequência muito baixa, em média, a humanidade vibra no tom musical ré, ré, tanto que quando a gente entra em sacara, a maior parte das pessoas quando entravam em sacara, elas entravam, vibrando ré, é essa vibração, né, você vê que é uma vibração meio baixa, porque a escala musical tem sete, né, sete tons, o primeiro é dó, o segundo é ré, é uma vibração bastante baixa, né, e, através do trabalho que a gente pode fazer com o som, e também muito um trabalho de relembrar, né, Carmen, de buscar relembrar, porque muita coisa vem a nossa consciência quando a gente começa, quando a gente começa a fazer esse religare, né, existiam muitas câmaras, tudo dentro de sacara é som, né, som nos seus diversos níveis, os iniciados começavam, como tudo, né, os primeiros passos, um nível lá no comecinho do começo, e o aprendizado ia nos levando a cada vez, porque a vibração das salas eram vibrações muito altas, então você imagine sem estar preparada, entrar numa sala cuja vibração é altíssima, né, o que que acontece, o que pode acontecer, porque, então é tudo, é tudo um aprendizado, é muito lindo esse aprendizado do som, eu acho que, que as pessoas vão gostar, porque é, no mínimo, é diferente, essa, essa busca de um, de uma elevação de consciência, começando com o som que a gente ouve através dos nossos ouvidos, o som de uma música, o som de uma batida, o som de um passarinho cantando, o som da água, o som do vento, o som, e a partir daí, podendo ir acessando outros, outros, né, um som mais sutil. Não sei se as pessoas, se alguém quer saber alguma coisa especificamente, se você quer que eu, enfim. Ah, eu quero saber uma coisa. Você colocou a primeira pirâmide construída após o dilúvio. Como é que é essa história? Após o dilúvio. É, a informação que, o que a gente, a gente, a gente, o dilúvio, na verdade, nada mais foi, né, do que a, a historinha, né, que a gente, o afundamento da Atlântida, e os remanescentes, os mestres, os seres, enfim, aqueles que tiveram a incumbência de manter vivo a chama, a chama branca, cristal do templo, que está, hoje está no templo de Luxor, esses seres vieram, saíram, né, imaginem, né, nós temos a história da Arca de Noé, só que aquilo é uma, é uma, é uma, uma chave, né, mas na verdade, se a gente decodifica a chave da Arca de Noé, a gente vai resgatar esta história, né, e, e aí, naquele tempo, aquela região não era um deserto, era uma região com água, né, com, uma região com, com mata, com água, com, enfim, e, e uma das primeiras coisas que se fez foi a construção, exatamente, porque, pelo poder que, dentro da, daquilo que os seres de luz precisavam, do poder que ela teria de ajudar a resgatar esta, 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 possibilidade de comunicação com outras, com outros níveis de consciência, com outras esferas, porque, após o dilúvio, né, a humanidade não começou do zero, novamente, ela não começou do zero, ela não começou do zero, exatamente, porque, esse conhecimento veio resguardado, e, e aquela região possibilitava, né, uma aceleração de, possibilitava que, 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 seres que ali chegassem, pudessem desenvolver rapidamente um nível de consciência que era necessário para a evolução da humanidade. Então, quando a gente, por exemplo, fala das, quem é que entrava, isso bem depois, mas quem é que, quem é que tinha acesso à escola de mistérios? Não eram os, os, os ricos, os abastados, os, mas eram aqueles, aquelas, crianças, né, aquelas, aquelas, que, tinham, que eram testadas, e que tinham já um nível de consciência que possibilitaria uma, uma, uma aceleração, na manifestação do conhecimento, na manifestação da sabedoria, na manifestação daquilo que a humanidade precisava para poder continuar o seu processo de evolução. Por que que aquela região ficou, toda aquela região, ficou, até hoje as pessoas olham abismadas para aqueles templos, para aquelas pirâmides, para aqueles, e falam, mas como é que isso era possível, como é que foi possível? Foi possível graças ao conhecimento que foi resguardado e foi resgatado naquele ponto do planeta, que era o melhor ponto, né, para que isso acontecesse por causa da malha energética do planeta. Enfim, as informações, quer dizer, e quando a gente começa a buscar, né, o caminho para estas, para, para, para estas experiências, eu digo, para experienciar alguma coisa e que possa retornar à nossa mente, a gente começa por informações tão, tipo, né, Hermes Tremegisto construiu aquilo. Ó, tá. E aí, o que que a gente faz como, como, como alguém que busca informações para, para exercitar o conhecimento? A gente vai atrás. ou pelo menos eu vou atrás. Quem foi? O que que eu tenho de, porque quando você, eu acho que cada um tem um processo, para mim funciona muito assim, quando eu vou atrás, quando alguma coisa me chama atenção, quando alguma palavra me desperta alguma coisa, eu vou atrás, porque se a gente vai atrás, é, ir atrás é fazer a lição de casa, como você disse, as coisas vão se abrindo, quer dizer, assim que a gente, a gente aprende também, a gente não aprende só em livro, né, tudo mastigadinho, né, não é só aí, a gente, tudo bem, o livro é importante, mas cada um tem um caminho para resgatar a sabedoria, e o caminho não é o mesmo, não são, porque se fosse assim, todo mundo já tivesse lido todos esses livros por aí, já teria ascensionado, já teria, já teria transformado os seus limites, já teria, né, neutralizado o seu ego, já teria manifestado a consciência crítica, ó, então, é, o processo é um pouquinho diferente, né, transformação não se dá só pela nossa vontade, a transformação, na verdade, a gente pode dizer que tudo na nossa vida, né, começa com um pensamento, né, você, nada, nada acontece sem um pensamento inicial, você pensa alguma coisa, mas você pensa muita coisa, muita coisa você fala, que besteira, você vai largando, mas às vezes alguma coisa que vem no seu pensamento, você fala, epa, não, você começa a alimentar aquele pensamento, aquilo, deixa de ser só um pensamento, se transforma num desejo, você está colocando foco ali, você está colocando e esse desejo, né, vai te, vai te permitindo, né, o desejo vai te permitindo alimentar aquele foco, alimentar aquele pensamento, e é, e é isso que vai levar você a querer alguma coisa, não, eu desejei lá no começo, mas o desejo, tem um mil desejos, mas isso aqui eu quero, e quando eu quero, eu transformo isso num sentimento, é o sentimento que me impulsiona, que revela a energia necessária para que essa energia vá de encontro à energia universal e eu cocrio, isso é cocriar, eu cocrio, mas para isso eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter foco, né, eu não crio do nada, eu não crio do nada, tudo bem, não adianta ficar, ah, eu gostaria, eu gostaria tanto disso, eu gostaria tanto daquilo, eu gostaria tanto daquilo, eu me lembro perfeitamente no curso em milagres, quando você dizia assim, olha, você tem que, quando você quer alguma coisa, você tem que detalhar, você quer um carro, pense no carro, eu não quero um carro, eu quero um carro, assim, 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 eu quero um carro, dessa cor, eu quero um carro, quanto mais você detalhar, isso é concentrar a sua atenção, transformar isso num querer, né, e aí tem um caminho, e esse querer precisa ser transformado, enfim, né, então, o nosso aprendizado, é isso que vai também ajudando a gente a largar a consciência, eu sou um co-criador, não é que você quer falar que eu sou um co-criador, se eu não, der os passos necessários, para quê? Porque tudo é energia, tudo é vibração, para conseguir esse encontro da energia que eu crio, da vibração que eu crio na energia universal, para eu poder co-criar, eu não vou criar nada, eu vou achar, eu vou falar, poxa vida, cadê? Onde estão os milagres? Mestre Jesus não dizia que tudo o que ele fazia, a gente pode fazer? Claro que a gente pode, mas é tudo um processo, e esse processo tem que ser buscado, porque as pessoas têm que, sabe, nós somos responsáveis pela nossa vida, a vida é preciosa, nós temos um tempo aqui no planeta Terra, a gente precisa aproveitar esse tempo e parar de achar que a gente vai resolver as coisas, que a gente vai crescer, que a gente vai ascensionar, que a gente vai voltar para o paraíso, que a gente vai ter prosperidade, que a gente vai ser feliz, que a gente não vai ser mais doente, que a gente vai ter imortalidade, sem fazer nada, só ouvindo, a informação, a ferramenta, está aí, a gente precisa trabalhar, você hoje deu uma, eu achei super interessante quando você falou que você estava conversando do Sr. Germain, que você falou do calor, desse negócio, e que ele falou que não era da alçada dele, foi mais ou menos isso, esse assunto não é da minha alçada, você falou alguma coisa assim, claro, claro, a gente quer mudar isso, a gente tem que concriar isso, não é da alçada dele mesmo, ele já deu as ferramentas, estão todas aí, ele não vai fazer isso por nós, ele não pode fazer isso por nós, nós temos livre-arbítrio, gente, então, é isso, não adianta chamar Deus, sabe, Deus, o que Deus falou para Moisés, quando o povo hebreu chegou, na beira do mar, e o exército egípcio estava quase chegando, por que você está chamando por mim, por que vocês estão chamando por mim, eu não tenho nada a ver com isso, e é real, e como é que aquilo aconteceu, aquilo aconteceu pela vibração, pela vontade, enfim, não é esse o assunto hoje, mas gente, o que eu quero, eu penso muito sobre isso, todos os dias, porque eu acho que, sabe, ainda tem uma grande parcela da humanidade, vivendo numa ilusão, numa ilusão, numa ilusão, não é que está vivendo na ilusão, porque não quer trabalhar, não quer crescer, porque, se acostumou, ou está achando que o caminho, sabe, o caminho da transformação, é um caminho que exige atuação diária, assim, e consciente, não tem, a gente não vai transformar os nossos limites, é verdade, não é, ouvindo só, a gente ouve, é maravilhoso, é maravilhoso receber, olha, a gente tem a oportunidade, nesse tempo, a gente tem todas as ferramentas abertas aí, tem tudo aberto, a gente não está precisando passar por uma destruição, por um dilúvio, sabe, para fazer uma purificação e começar de novo, a gente não está precisando disso, a gente está ganhando um enorme presente, né, esse é um presente que a gente está ganhando, mas a gente ainda está na ilusão de que, sabe, do meu mundinho, claro, o meu mundinho é importante, eu vivo nesse planeta, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso educar meus filhos, eu preciso, eu preciso de tudo isto, mas isto é 1%, eu tenho que transformar, né, toda a densidade que eu criei, e se eu não for atrás, ninguém vai atrás por mim, o caminho está aberto, está indicado, agora, ninguém vai caminhar por mim, então é aí que está, aí que está, sabe, aí que ainda mora a ilusão, sabe, ainda tem muito da ilusão, que, sabe, os mestres, os seres de luz, eles ajudam tanto, eles ajudam tanto, eles ajudam tanto, eles, sabe, mas eles não podem fazer por nós, então eles, sabe, a gente precisa abrir essa consciência, falar, sabe, regaça as mangas, se eu não fizer, não adianta eu achar, ah, mas como que o outro conseguiu, eu não consigo, uai, não sei como o outro conseguiu, eu estou fazendo alguma coisa para conseguir mudar, o problema é meu, né, é, esta, isso dá trabalho, né, porque a gente começa a olhar para o espelho, perceber que tem máscaras aí, que tem que cair, e que a gente tem que olhar, acho que a palavra-chave, para mim, nesse tempo, para mim, pelo menos, é humildade e persistência, sabe, persistir no caminho, persistir, olha, tá bom, não consegui, parece que está tudo, tudo, estranho, parece que tudo que eu aprendi, não está fazendo sentido, é persistência, e humildade, de que eu não sei nada, porque a gente não sabe nada, a gente sabe um grãozinho de areia, mas que esse nada que a gente sabe, pode ser uma, uma, uma válvula, né, um impulsionador, para me levar a resgatar outro grãozinho, outro grãozinho, outro grãozinho, e juntos, porque nós somos uma unidade, e juntos, juntos, acabar com essa, sabe, a separação, então, falamos em paz hoje, lembramos de Gandhi, e aí a gente, num exemplo vivo, né, do que é viver em paz, e aí, Sakara, 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 dia 24 de outubro, ele vai fazer uma vivência no Zoom, sobre a energia do poder do sol, sintonia com Sakara, é, é alguma coisa que, 11, né, eu, assim, sabe, eu acho que, o que acontece na hora de meus, é que é sempre isso, a pessoa sente o chamado, e de alguma maneira, ela acaba caindo, quem tem que cair, vai estar lá, eu recebi um recadinho no Instagram, de uma, de uma, uma moça, que acompanha o seu trabalho, e descobriu, que ia acontecer essa vivência, através das suas mídias sociais, ela escreveu para mim, que ela, que ela, ela queria fazer já a inscrição, eu preciso fazer a inscrição, um pouco, eu falei, bom, tudo bem, você telefona lá para a Laysa, ainda está meio longinho, mas, tudo bem, ela falou, eu preciso fazer, e aí, no dia seguinte, ela me mandou, eu mandei o telefone lá da Laysa, e no dia seguinte, ela me escreveu, e eu falei, ela fiz a minha inscrição, estou inscrita para fazer isso, ela está sentindo dentro dela, a necessidade, é muito disso que acontece, né, com a, com essas, com essas vivências da hora de Melchedeck, eu tenho, assim, histórias incríveis, de pessoas que contaram histórias incríveis, quando, assim, viram alguma, algum, algum trabalho, alguma coisa, que estava, envolvida na ordem de Melchedeck, então, aqueles que sentiram no coração, não questionem, não, e se entrega, e vai lá, e sente, né, eu acho que vai ser, assim, vai ser, assim, muito, muito prazeroso, para mim, é muito prazeroso, fazer novamente essa vivência, e tenho certeza que para as pessoas que estão aí, interessadas, também vai ser prazeroso, é um, é uma cortina que se abre, vale a pena, eu acho que para mim, sabe, toda cortina que eu posso abrir, vale muito a pena, porque eu vou enxergar um pouquinho melhor o outro lado, né, vou começar a ter uma noção melhor, a gente tem cortinas que a gente tem que abrir. É verdade. É isso, 24 de outubro, das 14 às 16 horas, na plataforma Zoom, tem a vivência com a querida Jane Ribeiro, a inscrição é 60 reais, tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais, e participem. Jane, a gente tem uns 10 minutos, você mencionou que hoje é uma celebração importante na Cabal. Ah, verdade, então, hoje, agora no Pôr do Sol, a gente entra na festa de Sukkot, Sukkot em hebraico é cabanas, né, são sete dias, de hoje até dia nove, que nós, as pessoas, se alojam em cabanas, para relembrar, né, os 40 anos da saída do Egito, até a chegada à Terra Prometida. É uma festa muito bonita, porque é uma festa que se segue, né, nós vivemos o Yom Kippur, nós vivemos a Rosh Hashanah, né, que é o momento do julgamento, onde nós nos julgamos por tudo que não fizemos, por tudo que fizemos, enfim, o julgamento está aberto, daí nós caminhamos, dez dias depois, para Yom Kippur, que é o dia do perdão, né, o dia, essas duas festas nos trazem aquele momento de transformação, né, nós transformamos, né, julgamento e misericórdia, né, e aí nós, cinco dias depois, na lua cheia de libra, começa a festa de Sukkot, para nos lembrar da impermeabilidade da nossa passagem pela Mãe Terra, para nos lembrar da unidade, que nós tínhamos com o Criador no nosso caminhar, para relembrar da confiança que a gente tinha na luz, né, a cada passo, para relembrar que nós dormíamos na Sukkot, né, que eram cabanas feitas de cobertura de folhas, né, e que a gente precisa relembrar isso, relembrar a confiança que a gente tinha de que a gente, sabe, que no dia seguinte a gente andaria, que no dia seguinte a gente estaria bem disposto, que no dia seguinte a gente teria comida para comer, sabe, isto, sabe, é a, essa lembrança a gente precisa ter, que tudo vem do Criador, isso é uma coisa que a gente tem que vivenciar nesse momento, tudo vem do Criador, nada é nosso, tudo vem do Criador, e se a gente confia no Criador, se a gente confia no caminho, e no nosso propósito, tudo vai se encaixar, a vida vai ser leve, como diz a cara, vai fluir, por que que vai fluir? Porque você está no caminho, você está, a tua consciência, sabe, resgatar este momento, essa passagem é maravilhosa, onde você não tinha nada, você tinha você, você tinha a sua confiança no Criador, você tinha a sua força, a sua vontade, sabe, de verdadeiramente encontrar um mundo novo, resgatar um mundo de liberdade, um mundo de felicidade, um mundo, aquele mundo que a gente está procurando, mas para isso, a gente precisa nunca esquecer, todos os dias, de que tudo vem do Criador, e eu preciso ter essa conexão, eu preciso resgatar essa conexão que a gente tinha no deserto, é uma festa maravilhosa, o Sukkot representa o mundo, a Sukká, Sukká é o singular, Sukkot é o plural, a Sukká representa o nosso mundo físico, sabe, ela está ali, olha, ela não é permanência, não tem permanência, a Sukká não é feita de tijolo, de pedra, ela é feita de umas madeiras e com folhagem em cima, o mundo físico é isso, essa impermanência que a gente tem que reconhecer, e a gente tem que, porque reconhecendo isso, a gente vai reconhecer, isso que Sukkot nos mostra, a gente vai reconhecer, sabe, que, por que viemos, o que a gente está fazendo aqui, e a importância que nós estamos dando a coisas, que não tem nenhuma importância, né, e que esse isolamento social, talvez, esteja trazendo para cada um de nós, a cada noite, daqui a pouco, né, é a primeira noite de Sukkot, a gente faz a ligação com um patriarca, então a gente começa hoje com Abrão o patriarca, uma das vidas do bem amado Mestre Almória, né, Abrão o patriarca traz para a gente o amor, a existência do amor, e é através do amor que a gente caminha, mas o amor sozinho não vai nos levar lá, então no segundo dia, a gente recebe Isaac, né, que é a disciplina, nós precisamos ter disciplina para conquistar alguma coisa, e no terceiro dia, a gente se liga a Jacó, que é o equilíbrio, precisa haver equilíbrio entre a disciplina e o amor, para que a gente possa continuar, as polaridades nunca vão nos levar no caminho que a gente está buscando, e depois a gente faz a conexão com Moisés, que é a persistência, não adianta o equilíbrio, o amor, a disciplina, sem persistência, sem perseverança, cada dia, cada dia, e daí a gente faz a nossa conexão com Arão, que era o irmão de Moisés, o sumo sacerdote, que nos traz o exemplo maior da humildade, né, o ser humilde, né, o não achar que a gente é o máximo, que a gente tem tudo, que a gente quer tudo, que tudo é para a gente, mas a humildade de reconhecer, de reconhecer que a vida, né, que Deus nos criou, que a vida nos provê, na medida em que nós buscamos essa sintonia com o Criador, né, a vida vai nos prover, e aí a gente vai fazer a ligação com o Iosef, que é a nutrição, Iosef nos traz aquilo que é essencial, com amor, com disciplina, com equilíbrio, com persistência, com humildade, a vida nos dá tudo o que a gente precisa, nos dá o sustento, e aí a gente chega finalmente no Rei Davi, né, que é aquela consciência de que é um dia depois do outro, que é uma luta interna nossa, uma luta com o nosso ego, que quer nos desviar do caminho, que é que a gente continue acreditando na ilusão, é a luta de nos libertar, da liberdade, é isso que a festa de Sukkot nos traz, e nos traz mais, segundo o Rav Berg, o Rav Berg diz que nesses sete dias, nós temos o poder, de purificar todas as águas, as nossas águas, as águas do planeta, este poder é intrínseco em nós, neste período da festa de Sukkot, então nós temos o poder de controlar, as inundações, as secas, controlar no sentido de, colocar a nossa consciência, nesta força e inteligência que é a água, que nada mais é do que a luz do Criador, no mundo da ilusão, materializada no mundo da ilusão, para que ela cumpra o seu verdadeiro propósito, e para isso a gente precisa resgatar a misericórdia da água, para que a água seja novamente o nosso sustento, o sustento que era na Atlântida, o sustento que era na Lemúria, que nós não precisávamos, nada além da luz do Criador, que no nosso mundo é a água, Então, é uma semana maravilhosa, e que cada um do seu jeito, isso é um evento cósmico, uma festa cósmica, não é de uma religião, não é de um povo, mas é da humanidade, e que a gente possa refletir, nesses sete dias, sobre a impermeabilidade da vida, o que significa a Sukkot. E viver na Sukkot, passar pelo menos algumas horas, eu passei algumas horas, há muitos anos atrás, numa Sukkot, e foi um dia interessante, porque naquela noite, naquela noite de Sukkot, chovia, mas chovia muito, chovia, mas chovia, chovia. E aí, nós sentados dentro da Sukkot, mas aí a água escorria pelas folhas, e as pessoas estavam meio incomodadas, porque molhava, caía no pescoço, caía na cabeça, caía no colo. E eu comecei a pensar, qual era o sentido daquilo, eu falei, mas que coisa incrível, sabe, nós, de alguma maneira, estamos incomodados por uma coisa que, pela água que está entrando, que vai nos molhar um pouco, mas, nós vivemos 40 anos, dentro da Sukkot, a gente via o céu, mas a gente sentiu o calor, a gente vivenciava a experiência, dessa identidade com o Criador, por que que com essa chuva, a gente não pode experienciar, essa comunhão, com a força do Criador, com a luz que se manifesta nesse planeta como água. E foi, para mim, foi uma bênção aquela noite na Sukkot, na Sukkot, porque eu saí de lá molhada, ficou muito frio, mas eu saí de lá, com certeza, Carmen, extremamente purificada. Que bom, né, Jânio? Pelo menos, a gente tem três minutos, olha, o Família Pax, eu quero dizer que, na segunda-feira, eu volvo às cinco da tarde, conversando com a Karida Zouane Lacerda, sobre os mestres da Fabilidade Branca Universal, e a vivência com a Karida Zouane Lacerda, é no dia 24 de outubro, 14 horas, no Zoom, tem bastante informação aí, nas nossas mídias sociais. Qual é a sua mensagem final, para os nossos amigos, Jânio, querida? Bom, eu quero, primeiramente, agradecer a você, por mais essa oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho desses ensinamentos, e desejar a todos, assim, a partir do pôr do sol de hoje, um momento muito lindo de reflexão, que cada um de nós possa refletir sobre a sua vida, sobre essa impermanência, sobre o que é importante, e o que não tem nenhuma importância nas nossas vidas, de que nós podemos, sim, caminhar, porque a luz nos provê. isso não é uma crença, isso é uma verdade, que precisa ser solidificada, na mente e no coração de cada um de nós. E aqueles que sentirem o chamado, eu aguardo vocês, no sábado, dia 24, para que a gente possa passar juntos, por essa experiência do som, que cada um possa redescobrir o seu som, e que esse primeiro passo na busca da frequência do amor incondicional e deste som, dessa energia, possa ser, assim, rapidamente conquistado. Um beijo no coração de todos, muito obrigada, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Carly. Obrigada, querida. Família, um beijo no coração, gratidão, namastê, eu volto na segunda, então, às 17 horas, conversando com a querida Zuloni, na seda, tem várias atividades na plataforma Zoom, consultem aí as nossas mídias sociais e participem daquilo que vocês sentirem no coração, tá bom? Gratidão, Jane, querida, beijo, gratidão, eu que agradeço, tchau, tchau.